Ó, liguei pra Damari agora, agora não, tempinho atrás, pra ela poder ir no mercado e comprar tudo que é porcaria que vocês pensarem Pra poder sair de casa, pra nós não passar necessidade, que esse negócio do coronavírus Falei, compra uns pacotes de macarrão, compra aquele latado, aqui ele tá em velho, enlatado Tipo aquele negócio, aquela latinha que o pessoal daquele filme The Walking Dead, né, que eles eram nas vendas, abandonados e pegavam pra comer Tudo quanto é coisa que você vê, que dá pra guardar, que não precisa de geladeira, compra, eixa o carrinho Ela foi lá, encheu o carrinho das coisas, comprou um monte, gastou 500 dólares de feira, de bocaria Positivo Muito bem Em determinado momento ela falou pra mim assim, ó, não dá pra entender uma coisa aqui Pra que que foi Ela falou assim Não tem pacu pra comprar Falei, sério? Ela falou, foi Falei, não pode ser Ela falou, é Falei, não Ela falou, é Falei, não Ela falou, é Falei, filma Ela filmou um pouquinho pra mim E realmente Acabou o pacu Aqui, amor Essa aqui, aqui é a Onde é suposto que tá os papéis higiênicos Olha lá, acabou tudo Olha lá que tá escrito Só dois por membro E o negócio é assim, tá feio E aqui nos Estados Unidos agora Por causa do coronavírus Tá com uma crise de falta De pacu Não dá pra entender Americano nessas horas É uma vergonha pra eles, ok? Porque se Se você tem crise de Se você tem crise de comida É uma coisa Tem crise de doença É outra coisa Agora tem uma crise de pacu Entendeu? Não entra na minha cabeça Fica imaginando Americano dentro do banheiro Fazendo serviço Passa, senta Aí daqui a pouco Vai de lado Acabou o pacu E agora? Ai meu Deus E agora? O que que eu faço? Ai meu Deus Ai meu Deus E agora? O que que eu faço? Sete A única coisa que tem aqui Nesse banheiro Nossa, nossa Que nossa A única coisa que tem aqui Nesse banheiro É uma pia com água E um chuveiro O que que eu faço agora? Ai meu Deus Gente Americanos Se é que existe alguém Que fala português Tá assistindo aqui agora Tem coisa Muito mais importante Na vida da gente Do que um caneco sujo Entendeu? E se vocês não sabem Dá uma lavadinha no caneco Em vez de passar papel higiênico Ficar naquele Limpa, 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 limpa Entendeu? Porque você limpa, limpa, limpa Principalmente os homens Ok? Por causa de que? Por causa dos cabelos Né? Você limpa, limpa, limpa Mas nunca vai ficar 100% gente Qual que é o problema De sentar na pia Ou então ir lá pra dentro Do chuveiro E fazer Entendeu? E se limpar direito Mata ninguém não A água não mata ninguém não Tá entendendo? Eu só quero ver Se por acaso Esse coronavírus Se espalhar pelo Brasil Que nem espalhou aqui E o povo começar A ficar desesperado Eu quero ver O que que vai começar A faltar no Brasil Eu duvido Que no Brasil Venha a faltar Pacu também Que nem tá faltando aqui Duvido Mas nós vamos vigiar E vocês vão me avisar E nós poder comparar Pronto, fala aí Agora é pra frente E vamos embora Não, não, não O que é o limite? Depois de Trinta e oito minutos Aqui esperando O carro não está aqui Bom dia Brasil Bom dia planeta Me invade com dente Tem hora que fica bravo Me invade sem dente Fica mais bravo ainda Mas é por causa do que? É por causa que o povo Conversa comigo Olhando Com meu dente Em vez de olhar Com meus olhos É É verdade Mais uma vez O meu dente Caiu da boca Na verdade Não foi um não Foi dois Mas isso é história Para outro vídeo Agora presta atenção Na agora da coronavírus Que é muito importante Vamos lá Positiva Agora vai pra frente Por favor E nós vai falar Um cadinho Do que está acontecendo aqui Ó Vou botar vocês pra frente Aqui agora Vai vendo Esse lugar que eu estou aqui Eu já vim aqui Muitas vezes Quando eu trabalhava Na Casa Brás A gente pegava os carros aqui E eu até conheço O rapazinho aqui Que mexe nos carros aqui E o rapaz Vai virar aqui Ninguém vai sair daqui Pra ele estacionar Eu conheço aqui O rapazinho E é o seguinte Nós saímos buscar o carro Lá em cima Em White Plains Porque o carro Não está aqui Mas O que eu ia falar Pra vocês É o seguinte O coronavírus Atacou Aqui nessa cidade Foi um dos focos Principal Nova York É gigantesco Ali no New York City Mas O danado do vírus Parece que alguém Veio pra essa cidadezinha aqui E aqui deu um foco E a cidade está Em alerta Aqui nessa cidade aqui Chamada New Rochelle Ou se eu vou traduzir em português A Nova Rochelle Você já E uma coisa que eu prestei Atenção é o seguinte É Vocês estão vendo Esse movimentinho aí Esses carrinhos passando Isso não é normal Normalmente Isso aqui é lotado De carro Assim Um tráfico violento aqui Uma carraiada danada Passando pra ele pra cá E está vazio o negócio Por causa do coronavírus Por causa do coronavírus O rapazinho Ele estava de luva na mão Perguntei pra ele Se era por causa do coronavírus Ele falou que é Todo mundo Quando chega Na concessionária Pra conversar alguma coisa Fica de longe Ninguém chega perto De ninguém Mas eu não vi Ninguém de máscara Até agora A não ser Meu patrão Que já botou A máscara dele na cara Pra ficar lá Conversando com o povo Lá no lugar que ele fica Pra tentar arrumar serviço Pra nós É Tá esquisito Teve um tempo atrás Que teve esse mesmo negócio Que foi de catapora Muito tempo atrás Na verdade Tivemos Uma pandemia também De catapora Que aqui ele chama De smallpox Ó Vai pra frente Por favor Vai interessante Mais delas Ai ai Depois tivemos também Aquele negócio Lá na Um negócio chamado O que é? É Spanish Fever É a febre da Espanha Aqui no Brasil Não sei como é que chama A febre da Espanha Mas também aconteceu Muito tempo atrás Só que naquela época Muito tempo atrás Não tinha avião Ninguém ficava viajando De avião Pra cima e pra baixo Então quando acontecia Esses negócios Ficava meio que local Ou espalhava mais devagar Né? Não atravessava Pro mundo inteiro Porque não tinha avião Agora Hoje em dia Com a nossa tecnologia O negócio complicou Mas Só tá faltando Uma coisa Pra poder arrebentar Com tudo É nós Começar a pegar Vírus e Computador O mesmo vírus Que afeta o computador Começar a pegar No ser humano Aí você vai ver Aquelas véias Começar a pegar O lençol Véia E a cartoaia Véia Jogar em cima Do computador Pra não pegar o vírus E eu tô falando isso Não tô de brincadeira Não tô Por causa que uma vez Meu primo É O nome dele é Milen Ok? Meu primo Milen É Compou o computador Levou pra dentro de casa Daqui a um dia Daqui a pouco O computador pegou um vírus Ele falou com a mãe dele Assim Mãe É O computador não pode ligar não Não liga não Nem faz nada não Porque tá com vírus Saiu pro serviço Ou pra escola Sei lá Na hora que ele voltou pra casa Tinha um lençol Em cima do computador Aí ele perguntou pra mãe dele Mãe Um lençol aqui em cima Desse computador meu aqui Pai Você não falou Que tava com vírus Eu jogo aqui no lençol Pra não passar pra ninguém Isso aconteceu com a minha tia Mirinha Posso ser Lá numa cidadezinha maravilhosa Conhecida como A princesinha do vale Que é Essa cidade É Ah Você dá uma chance De responder essa pergunta Ah Ah Itambacore Posso ser Vai pra frente É isso aí Olha só Como é que tá fraco de carro Que chefe de luz Isso aqui era lotado de carro Pra tudo lado Aqui ó Isso aqui era Nossa É isso aí pra botar uma graffa, né, o legal é de falar graffa, seca esse dente faltando, é que ajuda a falar a letra F, gostei, é por isso que a gente tem que sempre olhar as coisas boas, da vida as coisas boas, as coisas ruins, nem tudo vem só pra ser ruim, certo, nesse caso do dente caiu, é, eu posso falar o F, mas facilmente, lembrando uma coisa aqui, falar pra vocês pra nós terminar esse vídeo, eu acho que é mais ou menos assim, é a, apareceu uma pessoa, uma menina fazendo uns vídeos no Youtube, ela parece que já é bastante conhecida, não é daqui uma milha ainda, ha 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 ha, deixa eu ver o nome dela aqui, eu esqueci já, eu tava vendo aqui agora, quem apresentou ela pra nós foi o Jefferson o Caminhoneiro, eu fui lá e assistiu os, assistiu os únicos dois vídeos que ela tem, ok, Fran Cândido, Fran Cândido, dá uma olhadinha aí agora, porque vale a pena, demais da fonte, eu dei muita risada, tanto no primeiro vídeo, como no segundo, geralmente, geralmente você fala assim, ah, é um canal de mulher, a gente já sabe o que, o que, o que vai ter lá, geralmente o que você vê no canal de mulher, a gente já sabe, mais ou menos, o que que é, que é tipo, por exemplo, assim, pouca roupa, né, né, bastante pouca roupa, né, quanto menos roupa possível, melhor, e, não vou ficar falando isso não, porque se não, muita gente fica falando de mim o que eu tô falando isso aqui, mas vamos lá, é, ela, essa menina, ela, ela, por esses dois vídeos, ela tá bem vestida, não tá mostrando o corpo, nem nada, tá fazendo a vidinha dela, contando a historinha dela, e, não adianta eu explicar mais nada, vocês tem que ir lá pra vocês verem, lembrou de mim, quando eu comecei a fazer o Paté Samba, deu, que eu fazia aqueles vídeos bem elaborados, bem divertidos, com muita ideia, muita coisa, e tentava colocar esses dois vídeos, eu fui assistir o vídeo dela aqui agora, eu lembrei de eu mesmo, quando eu comecei, certo, é, eu não sei se eu vi direito, mas eu acho que até peidando o vídeo, ela peidou, eu tenho que assistir de novo pra ver se, eu acho que é peidando o vídeo, eu acho, assim, o que eu quero dizer com isso, que ela não tá nem com nada, ela não tá, naquela, na frescura de, entendeu? Não tem isso, ela é o que ela é, e pronto, acabou, teve uma hora ali, que tem uma parte do vídeo ali, que ela puxou o short, assim, lá pra cima, parece ser um véi, e saiu andando assim, parece ser uma véia, sabe? Então, assim, é uma pessoa que você vê, é uma pessoa de boa aparência, bonita, mas que não tá ligando pra poder explorar essa parte em nada, ela, tipo, é o que é, e vai tá fazendo o que ela tá fazendo, por causa que ela gosta de fazer o que ela tá fazendo. Então, esse canal, eu queria convidar você, que acompanha o Pretenção, pra dar uma assistidinha no canal dela também, porque, realmente, eu tô vendo, eu vi, e vale a pena. Positivo? Não é mais um, não é só mais um que apareceu por aí, não, é um negocinho especial, diferente, tô avisando pra vocês, vale a pena. Nós aqui no Pretenção, nós não tá tendo tempo mais, nem, de parar, pra dar uma cagadinha. Eu tô tendo que segurar a batata, pra poder soltar em casa, no final de semana. Aí, eu aproveitei, ia fazer com a Maria lá em casa, pra poder ela comprar aqueles entupidor de vaso, porque o negócio vai ser... Entendeu? É isso aí. E depois, nós falamos um cardinho, porque tá vindo dois barzinhos, que atravessa na pista, eles tão olhando, eu conversar aqui, esse incidente. Tá olhando o que, rapaz? Já virou a cara, já, olha lá. Olha lá. Tá encarando, eu aí. E é isso aí, depois na fala mais, eu vou pegar o cafezinho ali, e... Dá uma assistidinha lá, pra vocês verem o negócio que eu tô falando pra vocês. O Pretenção, tá tipo... Não, deixa pra lá, depois nós falamos mais. Vambora. Vamos ver se vai ter dinheiro pra pagar isso tudo. E não achei tudo, não. Não achei tudo que tinha que ser achado. Yep, 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 yep. Eu não gosto desse feeling. Não, não sei. Legenda Adriana Zanotto